As primeiras coisas que eu percebi do Ascension e desse novo God of War é que até então a gente só conhecia aquele Kratos que matava que gritava o tempo todo e nesse novo God of War ele está mais tranquilo ele ainda tem aquela raiva, fúria mas está mais contido, está mais paternal, está mais paizão então eu tive que equilibrar isso bem na interpretação para fazer de uma forma que fosse convincente nessa nova versão Desculpe, vai lá de novo, de novo, mesmo lugar Ação, ok Encontre seu caminho Você está livre Viu como em alguns momentos ele está mais suave? Essas mudanças foram benéficas para o personagem e para a franquia porque agora ele tem um filho, ele tem um legado ele já matou muita gente, ele já se vingou chegou a hora de seguir adiante chegou a hora de conquistar novos mundos chegou a hora até de repente de uma redenção, por que não? Não somos homens Somos mais que isso Eu acho que é importante que existam as vozes em português e latino-americana de uma forma geral porque a imersão quando você está jogando um jogo dublado é muito maior você pode perceber coisas no cenário, coisas no jogo que são diferentes do que se você olhar para baixo para ler a legenda A parte favorita de fazer o novo God of War foi fazer o Kratos Eu não tenho palavras para descrever o que eu senti fazendo esse projeto E a parte mais empolgante é saber que a expectativa é gigante Todo mundo quer jogar esse jogo Todo mundo está esperando esse jogo Muitos acreditam que vai ser o jogo do ano Então eu sou um desses E é isso aí Ela disse que não ia caçar Estou com fome Pre-order and get three shield skins for in-game